Mais de 30 cidades mineiras não registraram um homicídio sequer nos últimos 10 anos. Por causa do índice zero, Pequiri, na zona da mata, ganhou um acervo literário modernizado. Esse grupo joga conversa fora assim, no meio da praça. A falta de segurança eles só conhecem mesmo pela televisão. Por enquanto, a cidade pacata traz a tranquilidade que eles precisam. Aqui é bom de viver, na cidade segura. Tomar uma cervejinha, combater o papo, ficar tranquilo. Um levantamento com dados da polícia militar mostra que 33 cidades mineiras não tiveram registro de homicídio nos últimos 10 anos. Como aqui, na pequena Pequiri, de 3 mil habitantes na zona da mata. O município recebeu prêmios de direitos humanos e agora recebeu também um acervo para a biblioteca municipal. Mostrando que por meio da educação é possível combater a violência. Em visita a Pequiri, o secretário de Direitos Humanos de Minas Gerais conheceu de perto a rotina da cidade que, há décadas, não registra um assassinato sequer. Eu quero despertar a atenção da mídia, da universidade, dos pesquisadores, dos escritores. Por que as cidades conseguem fazer isso? Nós queremos milhares de Pequeris pelo Brasil e em Minas, né? As prateleiras da biblioteca pública do município agora vão ficar mais cheias e as doações não param por aqui. A secretária de Educação de Pequiri informou que a educação pela não violência começa dentro das salas de aula da cidade. Nós temos projetos em que nós desenvolvemos nas escolas, conscientizando os nossos alunos, os nossos meninos, a não violência. A limpeza do município, nós temos um município muito limpo. E isso é resultado das nossas crianças que colaboram, de todos os munícipes que fazem parte dessa onda de organização, de limpeza e a não violência.